Tiago 1, versículo 22, a Bíblia nos diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Observe bem que no versículo 23 ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua própria face no espelho. E depois que olha, de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Enquanto o homem que ouve atentamente a lei perfeita, que traça a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu e praticando, o será feliz naquilo que o fizer. Deu a lida no texto, bem no versículo 22 ao versículo 24. A Bíblia nessa manhã te convida a ser praticante da palavra, não somente ouvinte. Quem ouve põe em prática. É o homem que completa a sua própria face no espelho e logo ao sair, sai logo e esquece tudo aqui, a sua aparência. Ele esquece o que falou. Tem pessoas que digam, olha, fala, faça o que eu digo e não olhe o que eu faço. Não olhe para o meu testemunho, não olhe para aquilo que eu estou fazendo, olhe só para o que eu estou falando. Aquele que olha e observa, aquele que pratica, ele será um homem feliz. Às vezes a sua infelicidade, meu amado, é de você falar tanto e não viver aquilo que faz. Jesus mostra que aquele que ouve a palavra e pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua família, a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério. Aquele que ouve e não pratica, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vê as tempestades da vida, ele se afunda, a construção vai para a areia abaixo. As tempestades levam a sua casa, levam os seus sonhos, levam tudo. Meu amado, comece a obedecer a palavra do Senhor. Jesus diz que é melhor obedecer do que sacrificar-se. Tem muitas pessoas que ficam com a culpa em Deus, dizendo que é da vontade de Deus. Mas na verdade, a realidade é essa. Não praticam a palavra de Deus. Fala tantas coisas bonitas, mas no momento da prática, ele não consegue fazer coisa alguma. E entenda que Deus mesmo levou o povo para o deserto, quando Moisés estava conduzindo aquele povo. É para que eles pudessem entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes Deus tem te levado você para o deserto, meu amado, e você não está entendendo o que Deus está fazendo. Talvez Deus tenha permitido que você faça por provas, por lutas, tenha permitido que você vá para um alto mar e comece a tempestade, para que você possa lembrar dele, para que você possa colocar na total dependência dele. Que Deus te abençoe e que você sempre ouça a palavra, mas deixe que essa palavra trabalhe no seu coração. Que ela seja guardada, que você possa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana, que você tenha um dia na presença de Deus. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like e não esqueça de compartilhar. Não esqueça de comentar, porque o seu comentário é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, pr.dadilo Nunes. Deus o abençoe.